Olá, amigos. Hoje veremos a última parte do capítulo 22 do livro O Grande Conflito, profecias alentadoras. Como vimos no vídeo anterior, através de cuidadoso estudo bíblico e oração, os primeiros crentes do Advento perceberam que a profecia dos 2.300 dias encontrada em Daniel 8.14 terminaria no outono de 1844. Após reflexão adicional, eles concluíram que este evento foi tipificado pelo dia da expiação no Antigo Testamento e, portanto, ocorreria no próprio dia da expiação daquele ano, que caiu em 22 de outubro. Eles esperaram ansiosamente pela vinda de Cristo e compartilharam esta notícia surpreendente com o outro. Todo o resto ficou em segundo plano enquanto eles se preparavam para este grande dia. Semelhante à vaga da maré, escreveu Leomite, o movimento alastrou-se pelo país. Desapareceu o fanatismo ante esta proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguesse. Viram os crentes, suas dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e a coragem animaram o coração. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Mas, novamente, eles estavam destinados ao desapontamento. Cristo não veio em 22 de outubro de 1844 como esperava. No entanto, mesmo esta tremenda decepção foi predita nas Escrituras. Lemos sobre isso em Apocalipse, no capítulo 10, onde João descreve a seguinte visão. Viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, Pegue o livrinho e devore-o. Do seu estômago ele será amargo, mas da sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta profecia explica precisamente o que aconteceu aos primeiros crentes do advento. O livrinho mencionado aqui é o livro de Daniel, que eles estudaram tão cuidadosamente. À medida que passaram a compreender as profecias ali delineadas, isso foi doce como mel para eles, pois aguardavam ansiosamente a volta do Senhor. No entanto, quando o evento esperado não aconteceu, foi uma experiência terrivelmente amarga. Observe a ordem dada no final desta profecia. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que isso poderia significar? Sobre o que eles deveriam profetizar? Com inabalável confiança, tinham aguardado sua vinda. E agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria, quando, indo ao túmulo do Salvador, o encontrando vazio, exclamou em pranto, levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Infelizmente, um grande grupo que professava a crença renunciou agora a sua fé para nunca mais voltar. Como Jonas, eles culparam a Deus e preferiram morrer a viver. No entanto, houve alguns que, embora não entendesse completamente por que Jesus não tinha vindo, não desistiram da sua fé. Eles tinham certeza de que as profecias estavam corretas. Eles acreditavam na palavra de Deus e sabiam que era nessas páginas sagradas que a resposta poderia ser encontrada. A única maneira segura de proceder, escreveu Neuay, era reter a luz que já obteve recebimento de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente a fim de receber mais luz. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Em nosso próximo vídeo, descobriremos a luz maravilhosa que eles logo veriam. Mais uma vez, se ainda você não o fez, o convido a baixar o maravilhoso livro O Grande Conflito, que aparece aqui no link na tela, para que possa acompanhar enquanto descobrimos verdades tremendas para o nosso tempo. Vamos orar juntos agora? Pai Celestial, obrigado por revelar aos seus seguidores a verdade precisa do momento certo para ajudá-los a não perder a fé, mas a perceber que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, pedimos que nos ajude a entender, à medida que olhamos para a próxima parte deste capítulo deste livro, e entendemos sobre o breve retorno de Jesus. Exatamente como os primeiros crentes do Advento entenderam que o retorno de Cristo era iminente, e que eles não estavam errados na interpretação da maravilhosa sequência de eventos nas Escrituras, mas que logo Jesus viria. Ajude-nos a compreender plenamente essa bela história. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos isso. Amém. Amém.